Bom, mas e a Jaque começou logo cedo na televisão, passou por um susto também na vida pessoal, você teve uma coisa meio conturbada, né? Ah, meu Deus! Vamos lá, coloca aí! Jaque Petkovic estreou no programa Fantasia em 1997. No ano seguinte, ficou à frente do infantil Bom Dia e Companhia. Em entrevista, Jaque disse que foi surpreendida com a sua demissão, pois a atração dava ótimos resultados de audiência. Ela também soltou a voz gravando quatro discos. Em 2006, apresentou um programa aqui na RedeTV. Jaque Petkovic sofreu um grave acidente de carro em 2009. Atualmente, comanda um game e faz shows por todo o Brasil. E você também foi mandada embora, foi um susto. Ih, menina, nem te conto, foi assim. Na verdade, eu fui mandada embora três vezes, né? Mas, é, aí me mandaram a primeira vez. Você não ia, é isso? Então, olha só, em primeira mão, hein? Ninguém sabe disso. A verdadeira história de Jaqueline Petkovic. Foi a primeira vez, me chamaram, aí falaram, ó, o programa hoje, no camarim mesmo. O programa vai ser a última gravação hoje. Mas por quê? Ah, porque eles vão terminar com um bom dia. Ah, vai terminar com um bom dia? Vai. E eu? Você tem contrato, você vai ficar na casa até... Arrula outro projeto. Tá bom. Aí, eu cheguei em casa, no dia seguinte... Ó, pode vir gravar. Ué, mas não tinha terminado o programa? Não, vai voltar. Daí, voltou. Normal. Aí, passou mais uns dois, três anos. Aí, eles... Olha, é o seguinte. Acabou o programa. De novo? De novo. Eu falei, tá. E aí? Ah, você continua? Tá bom. Aí, depois... Eu fiquei uma semaninha de folga, eles fizeram os testes, colocaram só desenho. Ó, pode voltar. Ah, o quê? Vai voltar? Vai voltar. A terceira vez, quem chamou foi o... O... O Leon. Aí, ele falou, olha, já, que é o seguinte. Realmente, dessa vez... Vai. Vai. Aí, eu falei, e aí você vai pra novela. Eu falei, não, novela eu não vou fazer. Essa é a tática que eles usam bastante. Na manchete também foi assim. Qual é a tática? É, quando tiram, a gente... Eles querem... Tipo assim, eles gostam da gente. Por isso que eles contrataram, claro, né? Certo. Então, eles querem encaixar a gente em alguma coisa. Mas encaixaram em programa de clipe, depois... Programa de quê? De clipe. De clipes musicais. E depois queriam que fizesse a Chica da Silva, que acabou lançando um monte de gente aí que tá na Globo e tudo. Mas não a Chica da Silva, né? Não, não. Eu digo, pra trabalhar na novela. Gente, clipe. É verdade. Hoje é vídeo. É. Clipe. Clipe, muito bravo. Eu adorei. Mas e aí? O que que você... Aí que tinha pra novela? Eu sei que uma... Ah, então. Uma das desculpas da segunda vez falou que eu vou voltar porque o comercial pediu pra que eu voltasse. Porque a gente tinha muito merchan. Era um dos programas que mais faturava na casa. E a audiência ainda era a maior. Mas na novela não rolou, né? Daí eu acabei não aceitando. O que eu acho que foi uma imaturidade minha. Hoje eu vejo que eu poderia sim ter aceitado. Sabe? Ter feito algumas outras coisas. Eu já tinha feito... Volta, você vai. Tô voltando. Eu tinha feito o filme, o longa-metragem com o Renato Aragão. Então eu vinha nessa onda, né? De interpretação. Mas, enfim... Jovem. Então a gente rodinha no pé. Então eu vou bater perna, vocês vão ver. É, a gente sempre acha. E acabei indo pra outras emissoras e fazendo alguns outros trabalhos. Nunca fiquei parada, né? Eu sempre fiquei trabalhando. Eu só parei mesmo. Trabalhou aqui também, né? Trabalhei aqui. Foi muito bacana. Que eu estreei o primeiro Cautivy brasileiro. Que foi aqui pela Rede TV, né? E foi bem bacana. Também acabou fazendo parte da história aí, né? Da TV. É bom, é bom. Agora, Patrícia, aqui você tava querendo aqui dar uns pitacos. Tava falando que colocam você pra fazer clipe. E até novela e tudo. Você também foi tirada assim da televisão abruptamente? É, não, não. É porque a Manchete, na época, tava tendo problemas financeiros e tudo. Então tava com cortes e tudo. Que Deus a tenha, que Deus a tenha. Nessa mesma época, o polo de dramaturgia tava começando a revitalizar e tal. E me convidaram. Mas eu sou canastrona. Eu não nasci... O que que é isso, menina? Canastrona, gente. Eu não consigo ser atriz. Eu não consigo interpretar algo. Um personagem. Eu sou um personagem. Então, não adianta... O que que você é como personagem? Não, eu digo, eu tenho minha personalidade... Levanta pra gente ver você personagem. Eu quero ver com esse seu papo enorme. Vamos ver a personalidade. Ela tatuada, ela mesmo. É, aqui no braço. Duas você? Sim. Deixa eu ver a perninha. Essa tatuagem... Vira pra... Você se tatuou na perna. Não, o tatuador me tatuou. Não, eu entendi. Você deixa ver o braço? Também é você? É. Mas você se ama, meu céu, que é Leonina? Não. De Libra. Você se ama muito, hein? Eu me amo. Todos nós devemos nos amar, né, gente? Não, mas não pode ter duas Lucienas no meu corpo antes. Eu acho que uma já basta. Tem gente que bota elefante, dragão, mil animais. Eu preferi colocar eu mesma, gente. Porque eu me amo mais do que o elefante. Tá certa. Isso aí mesmo. Tá certa. É verdade. Tem gente que coloca o nome do namorado. E depois se arrepende. Eu, pelo menos, não vou poder me arrepender de me tatuar. Impressionante. O único nome que eu colocava neste corpo são dos meus dois filhos. E olha lá, é nada mais. Porque é pra sempre, né? Mas nem nada, hein? Mãe, marido. Mas desculpa, amor. Desculpa, mamãe. Mas só dos meus filhos. Desculpa. É verdade.